O Dia do Cliente é celebrado em 15 de setembro. A data foi criada há 20 anos no Rio Grande do Sul. A proposta é reforçar os laços entre comércio e consumidor. E como homenagem, teve início no dia 10 e vai até o dia 16, a Semana do Cliente. As promoções do comércio podem ser a oportunidade para os clientes aproveitarem e levarem para casa o que desejar. Uma das opções é renovar o guarda-roupas, por exemplo. Nesta loja, na região central da cidade, os descontos variam de 10 a 30%. Para o Adair, gerente do estabelecimento, as vendas não são tão satisfatórias em setembro. Por isso mesmo que a gente tem que aproveitar essa Semana dos Clientes e a gente fazer as ofertas para vender os produtos que já estão mais garrados, às vezes algumas novidades também, para poder atrair mesmo os clientes. Mas o período é considerado propício para outros segmentos. Nesta loja do Ramo Pet, no bairro São Paulo, as promoções são estratégicas para atrair os consumidores. E na Semana do Cliente, os resultados das vendas dão a certeza de que as táticas usadas pelos comerciantes valem a pena. O Paulo Henrique Bianchini é o dono. Ele disse que as vendas se elevam em 30%. Geralmente, aumenta uns 30% a mais do que o normal, porque eles já ficam naquela expectativa que vai ter algumas promoções. Então, alguns clientes esperam, alguns a gente fala, vai ter uma promoção legal durante a Semana do Consumidor, vem nos prestigiar. Então, eles acabam que vem, aumenta mesmo a quantidade de clientes. E eles ficam satisfeitos porque são produtos que caem no bolso deles, que na verdade, eles estão procurando preço e qualidade. Então, é isso que a gente tenta entregar o máximo possível para o nosso cliente nessa semana. Mas existem alguns fatores que explicam o enfraquecimento nas vendas durante o mês de setembro. E esclarece este economista. Quando nós falamos do mês de setembro, ele tem uma tristeza, digamos assim, uma peculiaridade de estar entre meses, todos os meses que tem algo comercial forte. Agosto, Semana dos Pais, Dia dos Pais. Novembro, Black Friday. Outubro, Semana das Crianças. Dezembro, Natal. Setembro, o único feriário que tem é o 7 de setembro, que não é tão forte comercialmente. Então, todos esses fatos acabam acarretando que setembro é um mês fraco de vendas por esses motivos. Além também, chega no final de ano, a pessoa já começa a pensar. IPTU, IPVA, dentre outras variáveis. Então, por esse motivo, esse movimento agora, em setembro, pode o comércio ganhar força, porque realmente é um mês historicamente fraco.